Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão baixo e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Só sobre chegar no topo do mundo e saber que nasceu É sobre escalar e sentir o caminho que fortaleceu É sobre ser abrigo e também tem morar em muitos corações E assim não tenho amigo contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E assim sobre cada momento sorrindo a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria, abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem balapacinho Que a gente é só passageiro Precisa partir Laia, 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 laia Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir